Em viagem à Tunísia, o presidente turco Recep Erdogan disse nesta quarta-feira que uma solução política para o conflito na Síria é impossível sem a saída do presidente Bashar al-Assad e qualificou o colega sírio como terrorista. Para ser honesto, eu digo com muita clareza, Bashar al-Assad é um terrorista que recorreu ao terrorismo de Estado. Não podemos dizer que Assad pode continuar. Seria uma injustiça para o equivalente a um milhão de sírios mortos. A Turquia se opôs a Assad durante todo o conflito agora em seu sétimo ano e apoiou a oposição para tentar expulsar o líder sírio a quem acusa de crimes de guerra. Mais de 340 mil pessoas foram mortas e milhões deixaram suas casas desde que o conflito entrou em erupção no país após os protestos contra o governo em 2011.